Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Art. Um pesquisador silencioso, ele é o historiador em quadrinhos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Art. Não sei se essa escolha de subtítulos já tinha no original, ou se foi escolha do editor para familiarizarem possíveis novos leitores. Ou se foi alguma indicação do Erico Assis, o tradutor, que está em todas inclusive, não mencionei no último episódio, mas o Erico Assis está em todas. Enfim, não importa, mas é uma boa escolha de subtítulos que contribui para o entendimento de quem está pegando essa obra pela primeira vez. Novamente, a editora original a publicar essa obra é Avatar, lá nos Estados Unidos, uma editora independente de quadrinhos, de quadrinhos mais undergrounds. E aqui no Brasil ela saiu pela Mythos Editora, uma edição Prime bonitinha, bem bacana. Então, vamos lá. Sinopse dessa obra é um pouco, sei lá, esquisita de fazer. Mas basicamente existe um grupo de super-heróis bastante antigo ali, remontando aí, sei lá, uma década de 60, tem uns 40 anos. Esse grupo de heróis é liderado pelo Carrick Masterson, e esse Carrick Masterson, dentro do pote aqui da história, ele está prestes a recrutar um novo integrante para essa equipe. Os heróis dessa equipe, eles ganham poderes através de uma droga específica, que reage com o teu corpo e tal, e te dá habilidades extraordinárias. E aí, então, ele está procurando um novo integrante, porque houveram baixas na equipe, afinal, ao contrário do Verão Negro, os heróis lá têm poderes absolutos. E eles, querendo ou não, é um pouco mais otimista, porque os heróis se preocupam um pouco mais com o bem-estar social, de alguma maneira, em certa medida. Já aqui, essa equipe do Carrick Masterson, na verdade, essa equipe vai determinando como a sociedade vai se comportar, os acontecimentos e tal, porque afinal eles podem. O que aconteceria se as pessoas reais tivessem poderes? Essas pessoas, elas iam, muito provavelmente, se corromper pelo poder, né? Uma coisa meio russoniana aí. E é o que acontece aqui, cara. O Carrick, na verdade, ele está procurando esse integrante, ele encontra o Joshua, que é um Stray Edge, é uma pessoa super idealista e tal. Super com boas intenções, assim, em certa medida também. E ele quer fazer o bem, ele se esforça para ser reconhecido e tal, para integrar a equipe, e ele consegue. E aí a história se desenrola daí. Mas acho que o mais interessante é, novamente, vou deixar a história de lado para comentar alguns aspectos que orbitam a história. Que é como o Warren Ellis, ele coloca a política dentro dos quadrinhos, né? Que ele trabalha isso de uma forma bem legal, mas ele trabalha os heróis aqui como mentes pensantes controladoras, né? Tipo, eles puxam as cordinhas e a vida segue de acordo com os desejos deles. É quase como uma grande corporação capitalista, né? Eles viram um empreendimento, né? Eles viram... O grupo de heróis vira um empreendimento comercial. É, grana, é tudo sobre grana. Grana e poder. Isso vai se desenrolando e tal, né? Isso é o interessante, esse aspecto, né? Ele desconstrói não só o conceito de super-herói individualmente falando, né? Que... Ah, beleza, você quer ser um super-herói, você acha que você age de maneira nova, mas, pô... Isso, hoje em dia, já não importa mais, né? Foda-se, esses valores não... Eles não têm mais a mesma importância que um dia tiveram, por exemplo, né? E aí, e esse é o interessante, né? E no fim das contas, né? Esse aspecto corporativo dos super-heróis, ele é bem interessante e muito mais realista, né? E menos otimista do que o Verão Negro. Apesar do Verão Negro começar com uma matança desgraçada, ele tem essa pegada. Na minha opinião, claro, né? Enquanto o Alan Moore, né? E outros, sei lá, o próprio Frank Miller, eles constroem os super-heróis de uma maneira um pouco... Eu não diria pessimista, mas o Alan Moore, ele trabalha com a política de uma maneira diferente da do Warren Ellis. Acho que o Warren Ellis, ele é mais desacreditado da política, então, pra ele, provavelmente ele deve pensar que a política é um bando de gente com as mãos sujas de sangue, ou, sei lá, afundada até o pescoço. Já o Alan Moore tem uma expressão política um pouco diferente, assim. E é por isso que é interessante ter essas duas perspectivas. Já o Frank Miller, a desconstrução dele não necessariamente tem política envolvida, né? É mais de construção de personagens e de conceitos do que propriamente de expressão sociocultural, sei lá. Tô viajando aqui, mas é que é mais ou menos nessa vibe, assim. É diferente. Não sei explicar bem, mas tem uma diferença. Uma diferença legal de se entender, né? E, novamente, as drogas que são utilizadas, elas meio que liberam também o potencial de cada um, né? Elas, por exemplo, se você ali se vê como uma pessoa justa, a droga vai acentuar essa visão que você tem sobre você mesmo. Se você tem uma visão diferente, a droga vai acentuar também e por aí vai, né? Concedendo também poderes extraordinários. E esse é que é o interessante ali, porque além disso tudo, tem uma viagem psicodélica louca do Joshua, né? Que é o Stray Edge ali que é recrutado pra equipe. Tem uma viagem muito louca sobre como ele se enxerga e tal, que também é bastante visual e difícil de colocar aqui em palavras, mas, mano, é uma coisa muito doida. Assim, é um quadrinho muito bom. Eu não acho que eu tenho mais muita coisa pra falar dele. É um quadrinho excelente, assim, pra você ler. Não é um quadrinho de difícil acesso. Vai estar o link aqui pra você comprar na Amazon. Eu acho que as críticas políticas aqui que o Warren Hanks coloca são bastante pertinentes, né? Porque elas vão além de um certo idealismo que a gente coloca, às vezes, numa figura heróica, que pode ser transposta por qualquer tipo de liderança, né? Política, familiar, sei lá. A gente coloca, então, essa visão nessas figuras heróicas e, muitas vezes, essas visões não são lá exatamente próximas da realidade, né? Eu acho que a mensagem principal aqui é que poder, às vezes, ele transforma as pessoas em coisas que, supostamente, elas não deveriam ser. Ou, sei lá, ou em coisas que elas não clamam ser. Muito poético, hein? Isso é arte, rapaz. Se você gostou, considere comprar através do nosso link na Amazon. É um puta quadrinho, eu recomendo, eu acho muito bom. Pra mim, não é o melhor dos três. O melhor dos três, eu ainda vou comentar num próximo episódio. O melhor, obviamente, na minha opinião, né? Mas, se você gostou, considere, então, comprar através do link. E, obviamente, né? Gostou do podcast, se inscreva, né? Se inscreva no feed pra você receber as notificações dos próximos episódios. Vai lá no nosso Instagram, que eu posto foto dos quadrinhos que eu tô lendo o tempo inteiro. Sempre tem uma postagem de quadrinho nova, então, a indicação de quadrinho o tempo inteiro. E, considere também apoiar a gente através do Apoia.se, né? Apoia.se barro Croniacast. Seja um apoiador mensal da nossa campanha recorrente. Que daí você vai ajudar muito pro nosso podcast conseguir se manter, né? Pra gente melhorar aqui o equipamento de som. Contratar, às vezes, até uma edição, né? Não sei, tem as metas lá, verifique. E verifique, assim, obviamente, de acordo com a sua capacidade financeira no momento. É isso aí, então, pessoal. Agradeço a atenção de todos e um abraço e até a próxima. Antes de terminar o episódio, eu gostaria de agradecer muito as nossas duas novas apoiadoras no Apoia.se. A Sinamara Santos e a Ingrid Leal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Gente, vocês fazem o Croniacast e o Historiador em Quadrinhos uma realidade um pouco mais possível. Muito obrigado. Eu convido também a todos os ouvintes a irem lá checar a minha participação no quadro Me Indica um Quadrinho, lá do podcast HQ Sem Roteiro. Um excelente podcast de quadrinhos. Lá eu falei um pouquinho sobre o quadrinho por mais um dia com o Zapata. Excelente quadrinho. Chequem lá, comentem na postagem. E digam lá que vieram, obviamente, pra ver o Historiador em Quadrinhos comentar o quadrinho, né? Que vai dar uma moral gigante lá pra gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.